A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me dão te chamar, eu não quero a tê-la, eu vou por você Vz-vá, vz-váquí, 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 vz-váquí Eu não vou o que a gente se vê na lente, eu não vou o que a gente se vê na lente, eu não vou o que a gente se vê na lente A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje a dia não faz isso, e tu não vai ouvir E não há o larga, vai para se ver E nós, eu não passei no barco E nós, eu não passei no barco E nós, eu não passei no barco Me conçoa, me conçoa, sempre que a gente vai pra Me conçoa, me conçoa, sempre que a gente vai pra Música 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 Sim, passa o bagulho, passa o bagulho, passa o bagulho, passa o bagulho. Sem que não vai entrar, sem que não vai entrar, sem que não vai estar. Obrigada! Eu sei se acertou, se inscreve no meu ativo, a torção de uma fiel, e se ensina a cena, vai o posto e não mudou de forma. Eu não me lembro, mas não é uma coisa, eu estou a ir ao sangue, estou a cor de lei cru, nasceu da água, e se lembra a quarta. Eu sei de uma coisa nova, que é de brota, Com kid hmm地不會小� optimal мал Similarly yeahovers Dã 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 bad Dã 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 Jôran Joian-Ball's Claim Jôran-Ball's Toa pra até Cães de Joian-Ball's TANALA, 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 TANALA São humildo que é o meu pai, eu tô, a doutor, os quatro a dança Ele precisa que o meu time... TANALA, 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 TANALA Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal